O trabalho com café começou há uns quatro anos, já como torrador e eu venho de uma, fui formado em engenharia e já gostava assim da, também, formei em gastronomia, então, acho que tudo na torra tem um pouco de exatas e um pouco dessa química e isso faz, isso agregou muito assim pro meu trabalho como torrador e em cafés especiais, que os sabores são mais sutis e a experiência sensorial, ela acaba trabalhando muito com uma coisa exata ali da torra, da máquina, mas também das sutilezas dos sabores, dessa experiência com gastronomia e isso que é importante, né? Porque a cada dia eu aprendo alguma coisa, algum sabor novo, algum jeito de extrair mais do café mesmo, e por isso eu consigo fazer na torra, né? Eu consigo encontrar esses caminhos no trabalho diário com a torra. A minha relação com Atila fez eu entender muito mais esses caminhos. Atila me proporcionou, na torra, uma atenção maior para os detalhes, os detalhes de eu poder mexer no fluxo de ar, ou poder mexer no... ou entender o fluxo de ar mesmo, entender a importância do... da velocidade do tambor ou da velocidade do ar, e mexendo em cada variável eu entender isso na xícara, provando um café e conseguir abrir mais os meus caminhos. Então, acho que a experiência com o café é um aprendizado diário e ter uma ferramenta que possa proporcionar... é... é... um mundo... ou uma... sei lá, proporcionar... não ficar parado no lugar e ter cada vez mais experiências diferentes e poder também confiar numa máquina, isso enriquece todo o trabalho, essa busca pelo... pelo bom, pela perfeição.